Em Nigéria, foram presos 22 líderes e combatentes do Bokaram, acusados de raptar 200 estudantes de Chibok e mais de 50 ataques bombistas. África do Sul é uma ágil 100º aniversário de Nelson Mandela, voluntários preparam e distribuem 30 milhões de refeições às pessoas necessitadas. Senegal, o Tribunal de Dakar sentencia alegado líder de célula jihadista a 20 anos de trabalhos forçados, no maior julgamento relacionado com o terrorismo até à data neste país. Somali restaura o serviço de internet da pós-paragem de três semanas, que custou milhões por dia e depois de uma reparação ter cortado um cabo oceânico. Madagasta, mulheres da vila de Ambakival, instala ou mantém e reparam painéis fotovoltaicos, depois de treino recebido na Índia que as capacita como técnicas solares. Amém. Amém.